Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma fábrica de engrenagens aqui no jogo Powered. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é eliminar essas ovelhinhas aqui, ó, porque elas deixam lã cair quando você elimina elas. Então procura algumas aí pelo mapa e elimina elas. Quando você juntar aí as lãs, você vai vir aqui na sua bancada, tá? E vai fazer aqui dois panos. Clica aqui em começar a produção. Lembrando que o pano você libera ele aqui no nível 3, você vem aqui e libera ele, tá? E a bancada no nível 1. Aí você vai vir aqui e vai fazer aí a lã. Você vai obrigar uma ovelha sua e te ajudar se você quiser a fazer a lã virar um pano. Beleza, pegou aí os panos. Você vai fazer agora aí vir aqui novamente em tecnologias e vai liberar aqui no nível 6, ó. Fábrica de engrenagens, pau. E aí, basta você apertar B aqui no jogo, pegar ela e selecionar onde você quer colocar. Você escolhe aí e depois vai nele e aperta F pra você construir ela, beleza? Então é assim que funciona. Se eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve aí. Até mais.